E em casa, já descobriram quem pode ser este bicharoco? Urso, muito obrigado, foi um prazer ter-te connosco. Agora, vamos... Ah! Ai, espera aí! Espera aí! Jorge, curula, carrega no botão! Jorge... Espera aí, isso foi um movimento solitário! Ok, ok! Espera, 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 calma, calma, Urso, calma, estúdio, calma, país! Carregaram o botão de emergência! Encanta o Jorge curula! Jorge, uma pergunta antes de mais. Ele está todo nervoso, olha, olha, olha! Ele está todo bem, olha, olha! Não, tu bebe este? Não, obviamente, mas não, sóbrio é coisa que não se pode dar nesse programa, este também vinha nos estatutos. Oh pá, espera aí, oh João, isto é preciso dizer, o Jorge não estava ainda quando nós falámos sobre isso, que é, se não for a pessoa, o Jorge é despedido, assim, esquecemos de dizer. Foi um promenor, nunca mais trabalha na estação, esquecemos de dizer isto, caralho. Isto é um movimento solitário, certo? Vai-se sick, vai-se off, vai-se neck, vai-se tudo. Mas o que é que aconteceu? Aconteceu o querer desvendar com toda a certeza quem é esse urso polar. Não, aconteceu que tens a certeza! Que mente com quantos dentes tem na boca? Jorge, acredito que tenhas 100% de certeza. Calma, está louco! Desconfio que seja o palpite que... E ele agora dizia clemente. E ele agora dizia clemente. Agora dizia, é o clemente! Não, não é, não é. É calma. Bem, Jorge, eu confio em ti. Mãe filha! Sempre o fiz. Haja alguém! Nem sempre me dei bem. Haja alguém neste programa que confia. Agora, de onde é que vem este impulso? Porque tu não pareces assim tão confiante, não é? Há coisas que vocês só vão saber à frente. Coisas que eu sei. Só vão saber à frente. O mistério que faz parte também deste jogo. Estatutos que não são revelados a toda a gente. Pode estar aqui o brilho de que falávamos. É padrinho da filha, estive lá a jantar ontem. Já não há volta a dar! Ai, meu Deus! Palpite entregue por parte do Jorge. Vamos então a este tira-tira de emergência. Preciso de vocês todos. Urso polar! És o Marco Almeida! Pira! Tira! 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 Pira! Ai, 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 ai! Tira! 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 Pira! Eu acho que este urso é um doce. E eu acho que é do norte. Tira, Marco, tira, Marco! Eu não acho que ele seja cantor. mas que nos engana muito bem, pode levar agora ao ente, porque é outra coisa. Tira! Tira, Marco, tira! Não é o Marco, achas que é o Marco? Acho que o Superbar é um excelente, como cantam os grandes jogadores. Tanto nervosa também. Tira, tira, tira! Não é o Marco de Almeida! Urso Polar permanece com a sua identidade mistério. Jorge, não permanece com os seus zero pontos. Neste momento temos, desculpa, uma entusiasmo, na verdade não tenho entusiasmo. Estou eu, estou eu, estou eu, faz por mim. Jorge, estou entusiasmado porque o Urso Polar continua connosco. Queria aproveitar para enviar um grande abraço ao Marco de Almeida. Também ainda. E outro grande abraço para o Jorge, porque sei que estás a precisar de carinho. Não está, Jorge? Com menos de 5 pontinhos. Não é possível. Estás com o Urso Polar gelado. Está tudo bem, está tudo bem. Eu ainda vou lá atrás confirmar, ainda estou em negação.